Aquela Libertadores lá de 2005, qual que foi o momento mais tenso ali para o São Paulo falar puta, agora é... qual que foi a maior treta ali no caminho, nessa conquista? Nessa conquista, eu acho que foi... E afinal, vocês tiraram de letra. Não, mas o mais complicado, eu acho que foi no... Eu não lembro qual equipe que foi, que nós tivemos uma disputa de pênaltis, que eu que bati o pênalti e errei ainda. Eu fui o primeiro a bater e errei. Já era quartas ou oitavas? Porque a Semi foi contra o River, né? É, a Semi foi contra o River, as oitavas foi contra o Palmeiras, as quartas foi contra... Contra o Palmeiras não foi nos pênaltis, você não fez um gol contra o Palmeiras? Fiz lá e cá. É, você fez um gol contra o Palmeiras. Quando o Palmeiras foi quarta, depois foi quartas, né? Eu lembro que nós tivemos uma disputa de pênalti. Agora não sei se eu tô fazendo confusão. Pode ter sido contra o Palmeiras mesmo, não foi não? Não, não, contra o Palmeiras nós ganhamos de 1x0 no Parque Antártico e 2x1. Então o Palmeiras não foi, o River não foi, o Atlético Paranaense não foi, tem só mais um. Eu não sei, não sou São Paulino, mas daqui lembro bastante, hein? Eu não sei se foi contra o Rosário, alguma coisa assim. Pode ser, pode ser. Bom, enfim, aí foi um pênalti, você foi bater e... É, aí eu bati, errei, então foi um momento tenso, assim. Contra o River eu não presenciei porque eu tava na Copa das Confederações, né? Nossa, olha como que é o negócio, bicho. E aí o Souza que jogou no meu lugar ainda e foi um dos jogadores destaque dessa semifinal. E aí eu ganhei lá... Desfalcar uma semifinal de Libertadores. É, na verdade eu desfalquei, né, um... É, foi a semifinal porque nós ganhamos do Palmeiras e aí eu já viajei pra jogar a Copa das Confederações. E aí depois teve a semifinal, eu perdi os dois jogos da semifinal. Que é quando chega o Amoroso. É, chegou o Amoroso e aí eu joguei os dois jogos da final. Como que a galera recebeu o Amoroso? Eu, quando eu cheguei, o Amoroso já tava ambientado, né? Porque com quatro dias ele chegou, já treinou e foi pro jogo. Porque o Amoroso, né... O nosso time, o bacana é que não tinha vaidade, né? E o Amoroso, quando eu cheguei da Seleção Brasileira, eu cheguei campeão da Copa das Confederações. Já fui viajar pra Porto Alegre pra jogar contra o Atlético Paranaense. Que o jogo foi lá, que não podia jogar na Arena da Baixada, que tava em reforma lá uma parte. E quando eu cheguei, eu cheguei no vestiário, né? Eu conheci o Amoroso, o treinamento, na hora do jogo ele falou, ó, joga em mim. Pode jogar em mim que eu decido, tal, tal. Tinha tudo pra achar, pô, o cara chegou... O cara metido, né? Que soberba é essa? Mas eu olhei e falei, nossa, que massa, velho, olha que alívio. Por quê? Chegou mais um cara com personalidade. Entendeu? Então a gente tinha prazer em jogar bola pra ele. Vamos jogar nele. E que fase que ele pegou no São Paulo, hein? E isso que faz um time vencedor, sabe? A vaidade era zero. Nós éramos comandados por um treinador, assim, totalmente humano. Que é humano mesmo, né? O Paulo Tuori. E dentro de campo nós tínhamos um outro, que era o Rogério Senni, que viu o jogo de dentro do campo ali e se encaixava, se colocava no quesito, assim, de posicionar a galera. E a gente entendia. Cada um fazia o seu papel. Ninguém queria fazer mais do que ninguém. E tanto é que deu certo. E o que você acha da galera que fala, pô, aquele jogo do São Paulo contra o Liverpool foi o maior massacre que eu já vi. Tem muito essa conversa, né? Do Mundial de 2005, né? E que o São Paulo foi lá e ganhou. Tem, mas... O segundo tempo nós fomos massacrados mesmo. Mas o primeiro tempo o São Paulo jogou de igual pra igual. Né? O São Paulo jogou de igual pra igual. Mas o atacante lá pelo lado esquerdo do Liverpool, eu sonho com ele até hoje. Porque o que ele me fez correr, moço. Você tá doido. Mais que o Ronaldinho? Não, o Ronaldinho, ele respeitava um pouco mais, né? Por ser brasileiro assim. E eu era um cara rápido. Mas esse atacante aí do... Do Liverpool? Do Liverpool. Você tá louco, moço. Quem que era esse aí? Cara, um cabeludinho. Eu esqueci o nome dele. Eu sonhei tanto com esse cara que eu esqueci. A escalação do Liverpool na final de 2005 aí. A hora que você falar o nome, ele vai até ter um treco aqui. Era um cabelo... Tinha o cabelo meio amarrado assim. Eu não lembro de que nacionalidade ele era. Mas o cara era rápido. Marcava e atacava. Aí eu sofri com ele, irmão. Mas você já tava preparado pra isso? Você sabia que ia ser assim? Ou na hora... Falou, ih, fudeu. Eu sabia o quê? Porque se tratar de jogar aqui no Brasil... E jogar contra as equipes aqui, né? Sul-americanas aqui... É sempre a mesma conduta. Quando você pega um futebol em inglês... E nós conhecíamos pouco futebol em inglês. Você pega uma equipe no 4-4-2. No Brasil, você fala assim, ó... Olha, o cara tá me marcando. Mas uma hora ele vai esquecer. Uma hora eu vou me desgarrar nas costas dele. E vou fazer a minha jogada. O europeu, não. O sistema inglês, na época, era 4-4-2. O que que acontece? Era robótico. Ele conseguia atacar e me passar. E eu não conseguia passar ele. Porque quando eu passava ele, tinha o... O Rize, que era o lateral esquerdo. Achou aí a... É o Cowell. 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 Esse cara não é... Acho que era no País de Gales, não é? É, eu acho que é no País... É. É. País de Gales. E aí... E aí eles eram muito robóticos, né? No quesito... É... Futebol. Então, era a função... Disciplina. Disciplina tática. É. O... O treinador, na época, né? Nós vimos a... A coletiva do... Rafa Benítez. Do Rafa Benítez. É. No entanto que depois disso daí, ele queria me levar pro Liverpool. Mas eu já tava certo com o Real Madrid. Ele, na coletiva, ele falou que as principais jogadas eram o Júnior e eu. E que ele ia colocar uma marcação especial em cima da gente. Então, esse cara, ele não só conseguiu marcar, como conseguiu jogar. O cara entrou pra... Pode ver, o jogo todo, ele tá do meu lado, correndo atrás de mim. Eu falei, credo. E... Então, sofri bastante. E eu nunca fui um bom marcador, né? Então, eu tive que me superar naquele jogo. Três gols que o Liverpool fez... E não tinha VAR. E não tinha VAR. Eu acho que se tivesse VAR, tinha dado pelo... Você acredita? O VAR tinha traçado a linha ali e falou, não, é gol legítimo. O pior é que, cara, ó, eu torci contra, hein? Eu torci muito contra. E eu vi esses replays 30 vezes. Você acha que eu não torci em 2002 contra mim, né? E eu fiquei vendo esses replays pra tentar achar um negócio lá. E eu acho que eu não achei, cara. Eu acho que esse... O bandeirinha desse jogo tinha que ter uma medalha junto com vocês. Ah, esse cara aí, ele é o VAR. Ele é meu, caralho. Impressionante. A defesa do Rogério Senna. É, tudo bem. Então, não. É, assim, era pra nós... É aquele negócio. Tudo tem que dar certo e, pro outro lado, tem que dar tudo errado. Até porque eu assisti o jogo, né? Depois de 15 anos, teve especial aí desse Mundial. E eu assisti o jogo. E eu tava assistindo em casa e tava nervoso. Aí minha esposa falou, você tá doido? Eu falei, por quê? Nossa, você tá com a mão suada aí, tal, tal. Vocês ganharam. Você é campeão mundial. E aí me caiu a ficha. Eu falei, olha o tanto que o torcedor devia estar nervoso. Só que eu lembro que lá dentro de campo não tinha aquele nervosismo. Porque o atleta é assim. Quando você vê que a bola teima e não entrar, você fala, não, né? Pode jogar o dia inteiro que nós não vamos tomar gol. Entendeu? Então, ali dentro, nós estávamos bem tranquilos. Entre aspas, assim, né? Então, sabíamos que se tivesse, se nós conseguíssemos manter aquela concentração, nós não iríamos tomar gol. Porque a bola não entrava. E quando entrava, tinha a mão do juiz pra nos ajudar com impedimento. Sem ser roubado. Então, eu achei... Eu falei, olha como que o torcedor sofre, né? Não imagino tanto que... Nossa, num jogo desse, cê é louco. Tanto que na ida nossa teve um diretor, né? Um conselheiro do São Paulo que morreu, né? Dentro do avião, né? Infartou. Ah, mas infarta mesmo, bicho. Isso aí é... Cê é louco, meu. Não, nem tinha chego no jogo ainda. Então, não. Mas infarta mesmo. Cê é louco. E aquele... PSG. Ah. Bom, eu tô... PSG? Bom, o cara do PSG tá nervoso. O cara tem Neymar, tem Messi, tem Mbappé. Queria ver se ele estivesse torcendo pro São Paulo ou pro Corinthians hoje. O que ia acontecer com o coração desse cara. Não, ia escondir. Hein? Pro Santos. Bom, matou. Bom, matou.